Nós temos o dever de buscar eficiência, isso não é eficiente, isso não contribui com a investigação. Nós não vamos ouvir nada de importante. Temos questões essenciais que estão sendo adiadas, como a convocação do Cavendish, do Luiz Antônio Pagô, para investigar o desvio do dinheiro público, com superfaturamento de obras, com tráfico de influência, com aditivos ilegais, com pagamento de propina. Esse é o alvo da CPI, deve ser o alvo da CPI. E fora disso, nós vamos desmoralizar essa instituição. Nós estamos tentando, estamos insistindo, eu acho que vale essa persistência. Vamos acabar convencendo a maioria de que é importante para a instituição essa investigação. É importante para o país, nós temos que dar resposta às expectativas da população. Na verdade, nós temos a grande oportunidade de desmontar um modelo de corrupção existente, que é o do superfaturamento de obras e, principalmente, o de pagamento de aditivos excepcionais, além do que a lei permite, e, inclusive, de contratos assinados sem licitação. Isso tudo é que queremos revelar para que isso possa ser combatido. Obrigado. Obrigado.